Música Desde que começou a ser usada na indústria, a energia elétrica proporcionou avanços tecnológicos. A energia elétrica é indispensável hoje em dia, seja no seu dia a dia ou para alimentar equipamentos aqui na mina. Se você trabalha com ela, precisa ter alguns cuidados. E é este o nosso assunto de hoje. Neste episódio você vai ver os cuidados que se deve ter no bloqueio elétrico de equipamentos antes de realizar uma manutenção. E como reenergizá-los após o serviço. Antes de começar o trabalho, sempre é importante listar os equipamentos de segurança obrigatórios para este tipo de atividade. Eles são definidos de acordo com a análise de risco da sua empresa. Vamos ver alguns exemplos? Capacete com jugular específico para o trabalho com eletricidade. Suas mãos precisam estar protegidas com luvas e mangas para alta tensão. Confirme sempre com qual intensidade de tensão você está trabalhando e use a luva adequada. As botas de borracha também ajudam a isolar o trabalhador da eletricidade. Os uniformes com tecidos apropriados protegem contra queimadura. Os óculos de segurança completam a lista de equipamentos. Toda equipe que trabalha com manutenção de instalações elétricas deve receber treinamento específico. E antes de iniciar qualquer tarefa, a equipe, em conjunto com o responsável pela execução do serviço, deve realizar uma avaliação prévia, estudar e planejar as atividades e ações a serem desenvolvidas no local. Tudo isso para que o trabalho ocorra em segurança. Nada pode acontecer fora do planejado. Uma boa prática dentro das empresas é solicitar formalmente, com antecedência mínima de 24 horas, autorização para manutenções preventivas. Assim, as ações são planejadas em tempo hábil. Primeiro, as instalações devem ser desenergizadas. Depois, o bloqueio é feito para impedir a energização não autorizada ou acidental por qualquer pessoa envolvida na atividade. Aí sim, a equipe pode trabalhar e fazer qualquer correção necessária. Lembre-se que o processo é demorado, mas deve ser seguido à risca. Durante o trabalho de bloqueio elétrico, este cartão aqui, o cartão de bloqueio, vai registrar todo o procedimento e deve ser preenchido com cuidado e de forma completa. Se for preenchido à mão, deve ser a caneta legível e sem rasuras, ok? Primeiro, o solicitante do bloqueio coloca seus dados, seu setor na empresa e matrícula. Também deve ter o nome do trabalhador que vai fazer o bloqueio, sua matrícula e a descrição dos equipamentos que devem ser desenergizados. O trabalhador autorizado, então, acessa a subestação elétrica, identifica o circuito alimentador do equipamento e realiza seu desligamento e secciona através do dispositivo de manobra existente. Aqui, é importante vestir também um macacão à prova de fogo. Ele protege contra queimaduras em caso de descargas elétricas e arcos voltaicos. Retire a gaveta ou o disjuntor somente se for programada a manutenção de tais peças. No caso da gaveta, deve ser providenciada uma maneira para que outra não seja colocada no lugar. O próximo passo é travar o dispositivo de seccionamento. Se o seccionamento for feito pela retirada dos fusíveis ou de qualquer peça, nunca se esqueça de bloquear a porta do painel de acesso com um cadeado, impedindo que alguém ligue o equipamento antes que todo o serviço de manutenção seja feito. O número do cadeado deve ser anotado no cartão de sinalização, no campo Número da Chave. Daí, é hora de verificar se ainda há tensão elétrica entre as fases e entre fases e terra. Testando tudo certo, é hora de fazer o aterramento temporário. A zona controlada é a área em torno do equipamento energizado, em que apenas trabalhadores autorizados têm acesso. O raio dessa área varia de acordo com a tensão elétrica do equipamento. Para equipamentos com menos de 1 kV, a distância do raio de delimitação entre zona controlada e livre é de 70 cm. Para a faixa de tensão maior ou igual a 3 kV e menor que 6 kV, a distância do raio de delimitação entre zona controlada e livre é de 1,25 m. Para a faixa de tensão maior ou igual a 10 kV e menor que 15 kV, a distância do raio de delimitação entre zona controlada e livre é de 1,38 m. Para a faixa de tensão maior ou igual a 60 kV e menor que 70 kV, a distância do raio de delimitação entre zona controlada e livre é de 1,90 m. Caso haja algum equipamento energizado na zona controlada, providencie uma superfície isolante adequada ao nível de tensão. Repita essas ações quantas vezes forem necessárias para desenergizar cada equipamento solicitado no cartão de bloqueio. Após a certificação de que a desenergização foi concluída, a caixa de travamento deve ser bloqueada com o cadeado, identificada com o cartão de bloqueio e a chave do cadeado deve ser colocada dentro do claviculário da respectiva estação. O solicitante deve estar sempre presente neste processo. Verificado isso, o segundo autorizado deve preencher o cartão de bloqueio com o número da matrícula e a hora da realização da tarefa. Só aí é que o solicitante coloca seu cadeado pessoal para fechar a caixa de travamento e fixa sua etiqueta personalizada nele. O solicitante do serviço deve ir até a botoeira de comando local do equipamento desenergizado para realizar o teste de acionamento de campo. Se o teste mostrar que o equipamento está sem energia, isso deve ser indicado no cartão de bloqueio. Caso seja verificado algum problema, não libere o equipamento. O processo tem muitas etapas, mas elas precisam ser feitas uma a uma, sem exceção. O procedimento correto é a garantia da sua segurança. Após a manutenção do equipamento, começa o processo de reenergização. Ele só deve ser feito após a realização do desbloqueio. O aviso precisa ser feito ao controle central. Aí é só seguir os seguintes passos antes de reenergizar. Retirar todas as ferramentas, utensílios, equipamentos e demais objetos estranhos à instalação e ao equipamento que será reenergizado. Os trabalhadores que não estão envolvidos no processo de reenergização também devem ser afastados do local. O aterramento temporário e os utensílios de proteção contra contato são retirados. Destrava-se a caixa de travamento. Só assim, as chaves que impedem o equipamento de ser ligado acidentalmente e o cartão de bloqueio são retirados. A partir deste momento, o equipamento é considerado entregue ao controle central de operação e o procedimento de reenergização foi finalizado. Hoje você conheceu os procedimentos corretos de desenergização de equipamentos elétricos. A importância do bloqueio elétrico. Onde devem ser mantidas as chaves de bloqueio. Como preencher corretamente o cartão de bloqueio. E os processos para reenergizar os equipamentos. O programa de hoje chegou ao fim. Mas ainda nos vemos para falar mais sobre segurança nas minas. Obrigado pela atenção e até o próximo episódio. E aí E aí E aí E aí Obrigado.